Se ainda estivesse vivo não teria onde morar Falta muito para o rio se curar E tanta chuva não melhora a situação Pelo contrário só espalha contaminação Cheia de alumínio, chumbo, cobre e manganês Essa água é veneno para nós e pra vocês Governo e Samarco é que deviam dar um jeito Eles falam demais Mais pouco tem feito Tão enrolando todo mundo 99% do rio e mundo Mas onde tá o dinheiro do fundo? Mas onde tá o dinheiro do fundo? Se é que eles se importam Cadê o dinheiro do fundo?